Vem um gato de mel, 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 mel Que lhe cobrará o meu rabo, 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 rabo Para a lista do chapéu, péu, péu, péu Ao não perder a madrugada, ripim, cadrapá ripim Estava a linha barra, a linha bem, estava a remendar, já remendem Toda noite trouxe linhas, agora já tem o barra, a sorrindo, pin, cadrapá ripim Estava a linha barra, já a linha bem, estava a remendar, já remendem Para prender as galinhas, por aquela seta, viva, 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 viva Vai uma ovelha, me, 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 me Que lhe cobrará o meu rabo, meu rabo, meu rabo Para a linha do José, zé, zé, zé Ao não perder a madrugada, ripim, cadrapá ripim Eu a via lá, me, 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 Para vender ao José.